Bom dia, Litoral. Infelizmente, voltamos do intervalo com uma notícia muito triste. Quem vai trazer todas as informações é o Alisson. E a informação, Alisson, é que uma menina teria morrido depois de um atendimento aí na unidade de pronto atendimento de Paranaguá, né? Como é que foi esse caso aqui na cidade mais populosa do litoral paranaense? Muito bom dia, seja bem-vindo. Uma ótima semana de trabalho para você e equipe. Oi, Pierre. Bom dia para você. Bom dia a todos. Uma ótima semana a todos. Pois é, a gente traz essa informação que uma menina de 12 anos, depois de receber atendimento na UPA, ela entrou em óbito. Na sexta-feira, ela foi encaminhada aqui para a unidade de pronto atendimento com dores no joelho. E aí ela foi avaliada e os médicos entenderam que ela precisava de um acompanhamento específico. Então, ela foi encaminhada ao Hospital Regional do Litoral. Lá ela também foi avaliada, teve todo o procedimento médico e depois ela foi liberada. Isso na sexta-feira. Só que na madrugada de sexta para sábado, o quadro dela piorou e ela precisou voltar aqui para a unidade de pronto atendimento, só que numa situação bem mais complicada. Aqui ela recebeu todos os procedimentos de reanimação, mas, sem êxito, ela acabou morrendo aqui na UPA. E agora a gente vai ver o que a Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá falou sobre esse caso. Eles emitiram uma nota dizendo o seguinte. A Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá, a FASP, informa que na sexta-feira, dia 12, a equipe da unidade de pronto atendimento UPA, João Pereira, promoveu o atendimento médico de uma criança com queixa principal de dor articular. A FASP esclarece que a paciente foi recebida e atendida na UPA, momento em que os profissionais adotaram todas as medidas previstas nos protocolos clínicos para o caso. A UPA é um ambiente de saúde de atendimento de urgência e emergência e a médica, no momento do atendimento pediátrico, considerando o quadro de saúde da paciente estável, realizou o encaminhamento da criança ao Hospital Regional do Litoral para o prosseguimento nos cuidados necessários ao quadro com o especialista. A criança, liberada do hospital e após determinado período, retornou à UPA na madrugada do dia 13, chegando ao local já em instabilidade hemodinâmica, sendo necessário iniciar medidas de suporte avançado. Em relação à causa do óbito, o prontuário médico é documento sigiloso nos termos dos artigos segundo e terceiro da Lei Federal nº 8069-90 e artigo 89 da Resolução nº 1638-02 do Conselho Federal de Medicina, cujo conteúdo deve ser discutido privativamente entre a equipe médica, a família e as autoridades competentes. A equipe técnica da UPA, inclusive a diretora interina da FASP, Luciana Costa, equipe médica, assistencial e de direção da unidade de pronto atendimento, estão no local e encontra-se à disposição das autoridades competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários para elucidar as causas do óbito e reforça que o atendimento foi realizado dentro dos padrões éticos que regem a conduta desses profissionais no atendimento à população, não sendo admitido sensacionalismo com informações superficiais enganosas e maliciosas repassadas de forma imprudente. A FASP reforça que medidas judiciais serão adotadas em caso desrespeito com Tomás. A FASP e a Prefeitura de Paranaguá se solidarizam com os sentimentos da família e respeitam seu momento de luto. Está aí a nota da FASP. Pierre, eu volto com você. Muitíssimo, obrigado pela informação, Alisson. Um abraço e a gente volta a conversar logo mais aqui no Bom Dia Litoral.